Esse aqui que vocês estão vendo atrás de mim é um templo de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E ele vai ser dedicado logo, as obras estão andando bem rápido aqui. E logo, logo, logo a gente vai ter um templo dedicado. Esses templos aqui pra nós são locais sagrados e depois que ele é dedicado só podem entrar membros da Igreja que temos preparado pra entrar nele. Então requer um tempo de preparação. Mas antes dele ser dedicado vai ter um tempo pra todo mundo visitar, seja de qualquer Igreja, tenha crenças religiosas ou não. Então vai ficar aberto um tempo, então todo mundo vai poder entrar e visitar. Então fiquem espertos porque eu vou postando pra vocês aqui no meu perfil sobre as datas. Assim que a Igreja falar quando vai ser, a época de visitação, vou avisar e eu gostaria que todos os meus amigos viessem aqui pra dar uma olhada de perto. Fica aqui na Barra da Tijuca e logo, logo vai estar pronto. Os templos são pra nós os locais de adoração mais sagrados do mundo. E é por isso que vocês vão reparar que ele tem um acabamento assim perfeito, maravilhoso. Todo material que é usado aqui é material de alta qualidade, um acabamento super fino. Vocês vão ver que é um local muito bonito, muito legal. E um local onde você pode vir pra ponderar, um local onde você pode vir pra pensar, fazer suas orações. O tempo realmente pra nós é a Casa de Deus. E esse aqui foi o tour pelo Templo de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no Rio de Janeiro, aqui na Barra da Tijuca. Espero que vocês tenham gostado e logo, logo vocês vão poder vir aqui e visitar pessoalmente, tá bom? Tchau, tchau! Tchau, tchau!